Eu tô na noite Em casa não estava bem Vim pra noite Ninguém discutiu com ninguém Mas teava-me o estranho Um clima pesado Não sei como explicar Mas também não quero explicar Só sei que hoje eu vou bem E estragar E estragar E estragar E estragar Mas também não quero explicar Só sei que hoje eu vou bem E estragar E estragar E estragar E estragar E estragar E estragar Mas também não quero explicar Só sei que hoje eu vou nem Sei que vão me chamar de louco Quando eu voltar para casa Mas enquanto isso eu peço um favor Abre a garrafa Que a calor me traz gelou, gelou E água para molhar o cabelo A vodka me arrepia o pelo pelo Mas eu não vou explicar Só sei que hoje eu vou nem Estragar, estragar Estragar, estragar Estragar Não quero explicar só sei que hoje eu vou nem Estragar, estragar Estragar, estragar